Voltamos com o nosso Toma em Ciência, hoje discutimos como contar a história do Brasil preservando as várias visões dos participantes da história, inclusive dos vencidos, não só dos vencedores. Para isso, nós contamos com a colaboração e a presença do Jean de Belo Silva, que é professor de História da UFAO, queremos também a presença de Ruth Monserrat, professora de linguística da UFRJ, especialista em questões de linguagem indígena, e o Carlos da Silva Júnior, professor de História da África da Universidade Estadual de Feira de Santana. Carlos, quando foi para o intervalo, você falou que tinha alguns números, já que a Ruth não tinha conseguido mensurar dessa participação, como é que é? Na verdade, com o estabelecimento das cotas raciais nas universidades públicas brasileiras, o número de estudantes negros aumentou enormemente, mas ainda assim havia um déficit significativo em relação à entrada de estudantes nas pós-graduações. Então, ao longo dos últimos anos, o que a gente vem observando, e eu posso falar do caso específico da Bahia, é que foram estabelecidas cotas raciais também para pós-graduação, mestrado e doutorado. O que já gera um aumento significativo desse número de estudantes que passam para o próximo estágio. Um problema é que, às vezes, isso não se reflete no ensino superior. Então, o número de docentes negros nas universidades públicas ainda é muito aquém do que a gente esperava que fosse depois de mais de dez anos de políticas de ações afirmativas. É, e até, no caso da Bahia, realmente a cota tinha que ser outra, até percentualmente, porque a presença do negro na Bahia é bastante expressiva, até em relação ao sul, por exemplo, do país. Exatamente. Teve uma pesquisa recente falando sobre o tamanho da participação das professoras negras nos programas de pós-graduação no Brasil, no Brasil inteiro, e você vê que é um número que é inferior a 2%, dentro do total de professores. No caso da Bahia, quando você compara nas universidades públicas a relação demográfica do tamanho da população negra, e quando você vai para as universidades e vai comparar qual o peso que essa população negra tem lá, aí essa coisa fica muito grave. Então, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer nesse sentido. Essa nossa conversa hoje está se dando em Alagoas. Estamos aqui na TV da Assembleia Legislativa de Alagoas. Como é que é, já que Alagoas tem muita presença em Índia, né? Tem. Até os nomes a gente vê, tudo é Pajussara, são todos nomes, né? Maceió, o nome da sociedade. Maceió era até diferenciado, né? A forma de escrita. A forma de escrita, né? Era diferente. Essa relação da presença de Alagoas, não só de indígenas, como também de quilombolas, até porque Palmares foi aqui, a gente ainda tem muito esse resquício. E com relação a existir indígenas dentro da sala de aula como alunos, eu não conheço nenhum ex-professor ou professor que tenha sido indígena, e lembrando aí da fala do Carlos, é uma pergunta que eu sempre me faço. Quantos professores seus já foram negros ou quantos médicos seus já foram negros? É uma pergunta que eu sempre me faço e tento encontrar respostas e o porquê disso. Mas aqui em Alagoas a gente tem, no ano 2018, na SBPC, a gente teve mesas no sertão do estado, que é onde se concentra a maioria dos aldeamentos, quer dizer, aldeamentos não, hoje já são cidades e vilas. É que tem indígenas participando da universidade, temos indígenas participando de mesas da própria SBPC, e isso é um espaço que vai sendo conquistado. É um processo de garrute, você está querendo? Eu queria fazer uma complementação. Pois não? É uma diferença que existe muito grande entre a inserção do negro e a inserção do indígena, não apenas no ensino, mas nisso que nós estamos falando propriamente, de serem professores, por exemplo. Porque a meta, a ideia, o objetivo da participação ou da formação indígena, em nível universitário, não é, basicamente, o de se tornar um membro da comunidade não indígena. É de, ao contrário, voltar para as suas áreas e trabalhar em prol da sua comunidade. Porque o próprio estabelecimento de escolas indígenas nas aldeias, a partir da Constituição, foi com esse intuito de preparar os indígenas para poderem manter as suas etnias, seus povos, para conseguir a autonomia dos seus povos. E, nesse sentido, ele tem que... E aí me dá uma curiosidade nessa questão. Você visitou muito, porque trabalhou e trabalha com a língua indígena. E como é que o índio narra, do ponto de vista dele, e entre eles, a história do Brasil? Quando Portugal chegar aqui, aquela visão que a gente tem oficial dos desbravadores que trazem novidades, como é que o índio... Foi a versão do índio para isso? Mas, atualmente, eu acho que até um certo ponto, eles vão contar a história oficial. Exatamente. Porque é isso que eles têm como material didático. Só agora é que estão começando a ter outra visão. E eles têm essa visão que vai ser expressa na luta pelas terras, na luta pela conquista dos seus direitos, mas isso não vai ainda para a escola. Eu tenho um dado aqui. A gente sempre dá uma olhadinha no assunto, para não chegar aqui cru. E eu descobri um dado que me chamou bastante atenção. Existe o Programa Nacional do Livro Didático. O governo, de certa maneira, elege, escolhe, examina. E de 13, no período de 2015 a 2017, de 13 livros de história examinados pelo programa, avaliados, apenas seis tinham história de negro e índio. Quer dizer, menos da metade. E como é que você acha, já que isso já está andando, você que está ligado na docência aí, já modifica-se? Você percebe, principalmente, por referência no estudo fundamental e básico, uma narrativa mais intensa sobre a questão dos vencidos? Bem, essa questão de estar analisando, estar pensando no vencido, ela ainda continua sendo segregada. A gente tem esse dado que você está trazendo, ele pode ser ampliado se, por exemplo, a gente for analisar o que é que os professores ensinam, tanto sobre o indígena quanto sobre o negro. Quantas imagens de negros a gente vai encontrar dentro de um livro? Falta representatividade dentro desse livro. E eu tenho quase certeza que desses seis que tinham história do negro e do índio, estava lá falando do 13 de maio ou do dia do índio. Tem uma ligação muito, muito estreita com essas imagens. Autores que eu estudei quando fiz fundamental ensino básico, hoje em dia ainda continuam com seus livros na praça, dando atualizadas que nem sempre correspondem ao que a gente está vendo dentro da academia. E o dado que a gente sabe é que o que se faz na academia demora até dez anos para chegar no livro didático. Se a gente está indo, se foi lá em 2008, 2006, que a gente teve leis sendo criadas, é agora que está no momento disso estar sendo mais aprofundado no livro. Demora, né? Demora, vai caber o mercado editorial querer colocar isso aos autores. Sim, aí é um outro problema, porque o mercado editorial não é comandado por uma regulação. Embora a avaliação do Programa Nacional do Livro Didático obriga um pouco, né? Obriga, eles fazem livros direcionados para os critérios de aprovação. Só que a gente também tem que lembrar que o governo cuidando dos livros didáticos é uma coisa que remota à época da ditadura. É verdade, mas tem que haver talvez um estímulo para que isso possa ver a pouco, né? Porque é difícil. Como é que você vê, ô Carlos, essa questão de ter um ponto de vista dos negros ou ter um ponto de vista dos índios? Você acha que é um grande desafio ainda? É um grande desafio em grande medida, porque, seguindo essa fala do Jean Carlos, ainda é preciso incorporar os nossos estudos acadêmicos na produção dos livros didáticos. Ele falou desse período de dez anos e é um fato. E, ao mesmo tempo que demora para que esse trabalho acadêmico seja incorporado, é importante que o trabalho dos historiadores negros e dos pesquisadores indígenas também sejam levados em conta no momento em que o livro didático é produzido. Então, é uma outra forma de enxergar um determinado tema, o tema dos descobrimentos ou da conquista. Você começa a questionar certos pontos que são verdades absolutas, foram verdades absolutas durante muitos anos e que agora uma nova geração de pesquisadores... Que exemplo você daria de uma história que já está mudando, de uma narrativa que já vem mudando? Eu posso dar um exemplo, talvez, mais recente que eu tenho visto, que é uma polêmica que talvez alguns tenham acompanhado sobre o Museu dos Descobrimentos que Portugal quer estabelecer. Então, há uma polêmica enorme com relação à palavra descobrimento. Tem vários grupos sociais que estão questionando essa noção de descobrimentos portugueses nas Américas e isso certamente, em algum momento, nós historiadores já fazemos essa crítica, mas em algum momento isso vai chegar no livro didático. O problema é quanto tempo isso demora para se ajustar. E como é? E aí, do ponto de vista dos historiadores, uma outra questão é como é que a gente está escrevendo um livro? A gente está escrevendo um livro que possa ser utilizado como paradidático? A gente está escrevendo um livro com a linguagem que possa também alcançar o grande público? Então, são duas questões. Uma é de incorporar o nosso trabalho e aí é um problema de natureza mais burocrática, como é que isso chega? E o outro é como é que nós escrevemos? É, você levantou uma questão aí. Descoberta seria de invasão, né? Dependendo do ponto de vista. E é isso que se questiona, né? O museu é do descobrimento, né? Lá em Lisboa. O Museu do Descobrimento, sim. O Museu do Descobrimento, como se nada houvesse antes. Descobriu o acaso, vinha passando, né? Vinha a caminho das Índias, não é isso? Desviou um pouquinho. E essa polêmica aumenta... Isso já mais ou menos... Tá, claro que não foi um erro de rota, né? E essa polêmica aumenta porque não é uma coisa que só nos toca, os brasileiros, mas toca os asiáticos que também foram, de alguma forma, ou em grande medida, atingidos. Descobertos, tocam os africanos, a população nativa brasileira. Quer dizer, tem um conjunto de grupos que se sentem incomodados com essa denominação para esse museu de celebração dos descobrimentos portugueses. É, até porque foram descobertos na história oficial dos europeus, que está vigindo. Afinal de contas, não tem tanto tempo assim. A gente costuma achar, né? Puxa, 1.500. Em termos históricos, não chega a ser tanto tempo assim, não é isso? Diga, Rote. Eu disse que a visão dos índios, então, normalmente é a da escola oficial, é a do descobrimento. Mas, em função das suas lutas e tudo mais, eles agora falam, e isso foi, digamos, de algumas décadas para cá, falam em invasão, sim. Quando os invasores chegaram, é isso que eles estão dizendo. Só que, novamente, cuidado com o radicalismo, porque agora, então, tudo é invasão também, pode pecar por outro lado. Eu prefiro usar, eu não uso nem descobrimento, nem invasão. Eu uso a chegada. É mais neutro. É verdade. Porque é um pouco menos ideológico, embora eu considero que é lógico que foi invasão. É engraçado porque, do ponto de vista português, os invasores foram os holandeses, os franceses, não é? Isso está mudando de alguma maneira, Jean-Carlo? Acho que não, não é? Não, acho que... Ainda tem o Quem Descobriu o Brasil, o Pedro Alves Cabral. Ainda se tem, e ainda se tem as outras versões, não é? Que não foi o Cabral que chegou primeiro. Isso também é uma coisa que precisa ser trazida no livro. Imaginar um livro didático que traga o Cabral e o Pison, um ao lado do outro. Isso a gente não tem dentro do livro didático, que fica de o professor querer ou não mostrar que tem outra versão de descobrimento, achamento, chegada, invasão. A gente fica meio que preso nisso. Eu não diria uma cilada, mas é uma armadilha histórica. A gente está vendo que, conforme eu coloquei na abertura, a narração e a narrativa e a opinião superam muitos fatos. Não existe história sem opinião, em fato, algum. Portanto, escola sem partida é meio difícil, não é? É impossível. Bem, vamos mais um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Tanto só.